Estou com a Rosângela Santos do restaurante Banana Land vai falar agora pra gente sobre a participação do restaurante que sempre é um sucesso Agora no festival gastronômico que já está se aproximando, Rosângela já está com o prato pronto, o Beto que é o marido da rua que todo mundo conhece já está à frente de toda a delícia que eles vão apresentar como sempre que já é tradição no festival E ela vai falar um pouco da participação porque a Rosângela está com o Banana Land desde a primeira edição do festival gastronômico Rosângela, muito obrigada por sua entrevista, a gente queria saber o que mudou, muita coisa né, do primeiro festival, da primeira ideia do festival pra hoje Quais as mudanças principais que você pode apontar, você que já foi pioneira e continua até hoje um sucesso aqui no festival gastronômico Bom, Kátia, como você mesma disse, eu participo desde o primeiro festival O festival eu sou apaixonada por ele, eu sou uma fã do festival E assim, o Banana Land ele já é uma tradição, né, então a gente sempre trabalha muito bem Mas de fato, realmente, muitas coisas mudaram, né, então o festival ele era de fato mais gastronômico Era uma comida mais gourmet, uns restaurantes mais selecionados, né, e isso se ampliou de uma determinada forma, ampliou bastante Então a gente acabou popularizando mais esse festival e ele perdeu um pouquinho desse início, dessa essência, né, da comida mais gourmet Mas eu continuo assim, apaixonada pelo festival, eu sempre participo e eu tenho certeza que esse ano vai ser mais um sucesso Tem alguma surpresa? Você já pode dar uma dica pra gente do prato que vocês prepararam, que o chefe Beto preparou? Todo ano tem surpresa, né, Kátia? Então assim, nós temos o hábito, né, nós temos a tradição de nunca apresentar um prato que já exista no nosso cardápio Todos os anos é lançado um prato exclusivamente para o festival E esse ano não poderia ser diferente, né, então a gente está vindo com novidades O nosso prato já está no site, como um dos nossos outros colegas E vai ser um arroz de limão siciliano com flé mignon com glacê de ostras e cogumelo Paris Então eu estou esperando vocês, hein, gente? No Brasil, mais de 5 mil crianças morrem todos os anos E mais de 100 mil são hospitalizadas por causa de acidentes Aprenda a prevenir acidentes com crianças A gente sabe que o sucesso é tão grande que as filas, elas ficam aqui o tempo todo que está rolando o festival A gente vê fila aqui na porta do seu restaurante, isso ao longo de todos os anos É sempre a sua disposição, a gente nota que você está sempre à frente Servindo, recebendo o cliente com um sorriso, com uma palavra de carinho para as pessoas Você passa um grande prazer de você estar ali servindo o prato Eu sei que é cansativo, mas é um exemplo Como ele dá ali na hora do festival e vê as pessoas ali na expectativa de um bom prato De uma boa noite Como é esse relacionamento com o cliente? Bom, Cátia, como você mesma falou, eu acho que isso é uma conquista que foi sendo conquistada ao longo dos anos Então durante todos os anos eu sempre estive nessa mesa Eu sempre fiz questão de estar recebendo aquele meu cliente que sai do Rio, que sai de outras regiões Para vir me prestigiar, que muitas vezes passa 50 minutos na fila, uma hora na fila E quando ele chega, esse sorriso ele tem que partir de mim Então eu tenho esse cuidado, eu sou apaixonada, como eu acabei de falar, pelo festival De fato é cansativo porque eu passo o dia inteiro trabalhando no restaurante E à noite eu fico praticamente, claro que eu tenho todo um suporte Mas eu fico praticamente servindo sozinha, então é cansativo Mas assim, é muito compensador E essa fila, ela é resultado de credibilidade Porque as pessoas sabem que elas vão chegar, que elas vão encontrar uma novidade Que elas vão encontrar um bom prato E eu acho que isso acabou fazendo todo esse sucesso ao longo dos anos Eu não sei nas versões anteriores, nas últimas pelo menos, eu vim aqui como cliente, não perco E eu reparei que tem uma mesa com vinhos e que umas taças muito lindas Que são diferenciadas também, você também vai apresentar esse ano alguma coisa nesse sentido? É, eu já faço essa parceria com a Carme Stéfano há mais ou menos cinco anos Então esse ano não vai ser diferente Estaremos com a nossa mesa de vinhos, com uma boa carta de vinhos E claro, sendo servida naquela taça maravilhosa que você acabou de falar Então assim, também é um outro sucesso também Então eu acho que esse ano também não vai ser diferente O nosso prato ele pede um bom vinho Então eu estou aí aguardando todo mundo Não só para comida, mas também para um bom vinho, para um bom espumante Bem, você já agora deve estar com água na boca Contando os dias para vir para Búzios Você que está fora aqui de Búzios, mas que já tem o hábito de vir aqui prestigiar E participar do Festival Gastronômico Já sabe que o sucesso aqui tem o endereço certo É só chegar aqui, encontrar a Rosângela, o chefe Beto E uma equipe maravilhosa que acompanha o casal ao longo de tanto tempo O prato já foi aqui explicado Já deu água na boca para todo mundo Eu com certeza vou estar aqui também E no dia a gente vai estar aqui fazendo mais entrevistas Para conferir esse sucesso Muito obrigada, Rosângela Obrigada a você, Cátia Araguês E eu estou esperando não só os turistas Mas eu estou esperando todos aqueles que moram aqui na cidade Que tanto me prestigiam, Cátia E eu assim sou muito grata As pessoas que moram aqui Que todos os anos não deixam de passar pela mesa do Banana Lange Muito obrigada Cátia Araguês, TV Búzios, Canal 10 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau